Olha, a polícia prendeu cinco criminosos que respondem por vários crimes na região de José de Freitas, Esperantina e Lusilândia. Um dos presos, olha o Brasil, ah Brasil, esse é o Brasil. Olha o Raimundo Pio, o Raimundo Pio, ele tem 21 mandados de prisão em aberto e responde por 30 mortes. 30 homicídios, esse cara aqui, olha o Raimundo Pio, 20 ordens de prisão em aberto, fugiu da cadeia e estava escondido numa casa. A polícia foi lá e encontrou com ele um piqueiro de arma, um monte de drogas, celulares e vários objetos roubados. Matou 30, fugiu da cadeia e tem 20 mandados de prisão. Aí o cara pula o quintal de uma pessoa, rouba uma galinha, passa 30 anos preso. E esse assassino estava aí, vendendo droga, roubando celular, não pode. Ele é da família do ministro, é ladrão do mesmo jeito, Miguel Mendes, mostra aí. E essa condição desse rapaz? E vários, são quatro. Irmandade de prisão, droga, cigarro, vários é ilícito aí com eles. Desde a madrugada, o Serviço de Inteligência está fazendo monitoramento desses elementos. E aí solicitou o apoio, a gente deslocou até a cidade, fez a operação lá integrada, GCM, Batalhão de Zé de Freitas. O Capitão Oziel aqui conosco falando, e claro, vamos mostrar o material todo apreendido aqui. Cigarro contrabandeado, droga, celulares, armas. O Raimundo Pio tem na faixa de 20 mandados de prisão. Assaltos, homicídios, formação de quadrilha, vários e vários mandados de prisão. Muita droga, dinheiro, objetos aí que pertencem a vítimas, que com certeza são oriundos de assaltos, a gente já observa aqui joias, né? Isso aqui, quem é esse aqui, comandante? Isso aí é seda, como eles chamam, seda para fazer cigarro de maconha. Eles acabam fazendo, que como tem cigarros aí, drogas, eles devem estar trabalhando com o contrabando desse material também. Olha só isso aqui, isso aqui, amigo, está pesando uns 5 quilos aqui na minha mão, olha só. É muito pesado isso aqui, olha, é produto oriundo de quê? De furto. Pode ter certeza que os elementos estavam usando isso aqui, tem boca de fuma aí, troca por drogas. E claro, a arma de pressão, a droga, balança, celulares, tudo isso aí envolve o mundo do crime, graças ao trabalho da polícia. Capitão Zéu, Carbonias, os demais policiais já fizeram de pronto a prisão de dois. E esse, principalmente, esse outro elemento que vai chegar aí, que a gente vai mostrar, o homem conhecido como Raimundo Pio. Está sendo agora, nesse momento, retirado da viatura. E o Danley, Raimundo Pio e Danley, são os dois, aí olha, vai ser encaminhado ali para a delegacia. Danley, quer falar alguma coisa aí? A prisão dos dois, olha o Raimundo Pio aqui, olha. Fala o quê, Raimundo Pio? Dá uma prisão aí. Esses crimes, aonde relacionados? A maioria é na cidade de Luzilândia, Zé de Freitas, Esperantina, Maranhão. Tem muita coisa. Tem muito crime, ele tem muito crime. Ele é pernense? É, ele é dali da região de Luzilândia, por aquelas bandas.